Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prova das mulheres faz esposas voltarem à infância em desafio com máquina de pegar bichos de pelúcia nesta terça-feira, 10. Vai ao ar a segunda prova das mulheres da nova temporada de Power Couple. No desafio agarra, as esposas vão voltar à infância e brincar na clássica máquina de pegar bichinhos de pelúcia. Elas estarão no comando e vão direcionar a máquina, descendo e subindo para pegar os bichinhos que estão no gabarito. A diferença desse brinquedo é que os maridos serão as garras e, para dificultar, ainda estarão vendados. Durante a prova, é permitido pegar um bichinho de pelúcia por vez. A esposa terá que retirar o bichinho do recipiente e colocar na estante. Se o objeto cair fora do recipiente, ela deverá direcionar o marido garra para pegá-lo novamente. Quem cumpre a prova? A esposa que conseguir pegar os 10 bichinhos de pelúcia, dentro do tempo estipulado. Dinâmica do programa em cada dia de exibição. Segunda. Exibe prova dos homens ou mulheres terça. Exibe prova dos homens ou mulheres quarta. Exibe prova dos casais e formação de doutor ao vivo quinta. Pós-doutor e eliminação ao vivo sexta. Pós-eliminação e festa com flecha ao vivo sábado. Exibe festa na íntegra.